Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus hitos e ficar indo Então eu chamo o JP pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Então eu chamo a JS pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Mano, seu boné pode até cê da lab Já vi que rap pra você não é profissão Mano, é só hobby, sabe porque eu vou ganhar hotel Coração, porque cê não é lab, mano Cê fecha com lobby, lobits, faço rima nesse beat, mano Jota faz o verso pesado de outfits Mas você é muito fraco, mano Por isso que cê me pede, cê vem dos campos de outfit Pra mim, cê quer pedir, mano Sabe que agora já tô encaixando Jota faz o verso muito mais esperto Por isso que agora, mano, eu já tô te derrubando A diferença é que rap pra você é hobby Você tá ligado que rimando, você é só do iFood Na verdade, mano, o rap pra mim é Robin Tiro do rico, dou pros pobres, eu sou Robin Hood Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ele falou de Robin Hood, sem maldade mano Eu que tô rimando, essa é a virtude Cê escutou o rap, há muito tempo mano Essa vida é pouca, chamem rap rude Olha só, deixa eu estrigar uma sessão pra você Ele falou que faz chamar pelo feed Olha, esse beat tá batendo O AJS pede um convite Ele tá tentando rimar Só que no campo é Ibrahimovic Ele tá faltando no MC Então pede outra falta pra Petkovic Já finalizei esse MC Nem precisei terminar a improvisação Tá ligado, né irmão, é desse jeito Rima de verdade, esse aqui é o cartucho Isso aqui não é rima, tá engatilhada Se for no sistema, putt line, eu me puxo Salve! Mandou mesmo o fião E ae, vamos votar com consciência Correto? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da JS Ooooooo Claramente a JS 1 a 0, tudo que vai Ooooooo Ae, 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 ae Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu vou ver, vocês vão ver Sangue A vida é um precipício próprio Chama algema Sem maldade, olha quando eu rimo sai do tema Ele faz isso aqui e mata no esquema A gente ta furtando tudo pra acabar com o sistema No caso, entrando nele por dentro Esse é o cubículo Cê quer derrubar o gorreiro? Tu toma o currículo Errei a rima? Não tem problema, não é novidade Deixa eu seguir no verso Essa é a sagacidade Eu sei que eu tenho rima Tenho improvisação Eu sei que eu tenho vontade Pois eu tenho coração Eu tenho disposição pra chegar e rimar na hora MC que é verdadeiro Isso é Brasil, mas não decora Se o assunto é currículo, cê rimar pouco Porque eu sou o Charlie Brown Eu sempre corri com os louco Aê, mas cê sabe que eu Já tô encaixando Voltando nesse beat Agora eu tô te trucidando Falou de Braimovic Você não é arquiteta Não esqueço de fazer rap É igual andar de bicicleta Faço gol de bike de fora da área Você não faz rima né mano Cê sabe que agora Sua ideia só precária Falou de Braimovic Eu chego até amanhã Não vai voar igual avião Mesmo sendo Zlatan Aê, cê não entendeu? Mano eu vou além Faço a rima de verdade Sabe que cê não é ninguém Por isso que é avião Agora é sem grave Avião eu sou o gol Eu nunca bato na trave Tô louco Terceiro 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 Quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho City no trepe Guarulho City no trepe Chama o JP pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama o JP pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MCs pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow É que a gente tem que derrubar esse sistema aqui nesse problema Jota faz o verso muito pesado, mano, sabe que esse é o esquema Mas quando eu chego não tema, Jota faz rima agora que queima Falou de sistema, mas eu sou muito inteligente, certeza que você não entende esse sistema Ele quer falar que entende o sistema, esse daqui já tá fácil Já que é rima, cê é maldade, mano, pra cair nesse prefácio Fala de futebol, cê é maldade, mano, cê não é o raço Se exibiu demais, ó o gol olímpico nesse cacho Cê é cusão, Jota faz a rima, mano, cê tá ligado, cê é vacilão Foi o gol olímpico memo, cê tá ligado, você não atiça Por isso que você é Ceará, tipo de MC que só enche linguiça Ele quer falar de Ceará, demora então beleza Sem maldade, hip hop minha camisa, e minha camisa sempre vai ser minha fortaleza Ele quer falar de Cássio, me passa, isso aqui eu renasço Sobre Cássio sem maldade, quando eu ganho o plaquê, no relógio eu vou ter Cássio Cê vai ter Cássio no relógio, cê tá ligado, mano, eu te mando pro CEDEX Jota faz a rima boa, mas no trap nunca precisei falar de Rolex Sabe por que mano, cê fala até de Corinthians, eu te mato mano agora, eu não sou cético De Corinthians eu sou o Socrates, filósofo, jogador e ainda sou médico Ele fala de Corinthians, que é médico, sem maldade, rima eu vou te explicar, ele fala de Rolex Tirar uma ampulheta, decorado e eu vi que tá Ele tá vendo, ele pegando o voo, olha só meu amiguinho Pode pegar seu Rolex, abriu espaço os caminhos Sem maldade, mas cê tá ligado, né meu mano, que eu chego rimando tranquilo Jota faz o verso muito pesado, certeza que agora mano, eu te aniquilo Sabe por que falou de ampulheta, agora eu te mato, eu tô pra cacete ampulheta Mano, eu sou o príncipe da Pérsia, e da Pérsia na minha sala é o tapete Sua rimé é brincadeira, cê é maldade, o meu povo por aqui tem umas barreiras Você não entendeu o freestyle, pra mim só que não tem fronteira Cê conhece o Kilikog, pois o freestyle é minha ilha da caveira Mano, você fala até desse King Kong, sabe que eu rimo até pra cacete Mas, só se a mina fosse preta, eu escalero em Paris State Tá ligado né meu mano, que vou chegando aqui nessa poesia King Kong do século XXI, escala skate por causa da branquinha Ou, ela escala por causada branquinha, deixa eu te explicar uma sessão Sobre essa rima, vou te explicar, rima que é de coração Escalar o prédio, isso daqui eu faço o freestyle, ele é 4 Os anos já passou, isso é 2019, não é 1994 É isso rapaziada, vamos votar com consciência mano E é isso, barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas da JS Tá hora, vamos confirmar na mão então Só no visu vai Levanta uma mão e segura pro JP Só uma mão e segura Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco Siete Beleza? Levanta uma mão e segura pro JP Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete...